Salve rapaziada, Boiaba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser reacionais aí de mais uma batalha da aldeia, né, já trouxe algumas aí, né, tô nessa pira aí de trazer várias batalhas dessa edição, tô esperando a minha batalha, né, por causa da minha batalha, a batalha que eu fui ofendido, tô curioso pra ver o que aconteceu aí, né, enfim, as pessoas não tiram meu nome da boca, mas deixa o like e se inscreve, é, eu não sei se eu postei, é, acho que tô postando dia 10, acho que é o quarto vídeo do dia, se eu não estiver enganado, vamos dar uma atenção, E marcha no que é, no que há, é no que haverá, ok, e vejam os outros vídeos, família, tá muito da hora, os vídeos aí do Basque contra o Magrão e do Johnny contra o Chamuel, a análise que eu fiz lá, e o centro das batalhas também, fechou? Bora pro vídeo então, Prado vs Tubarão, pô, isso aqui é uma batalha que eu acho que deve ser muito boa, e vamos que vamos, 3, 2, 1 Uma cota depois de volta pra sair, pra tá na praça, não tem preço, só que eu mato MC sem graça, e hoje o cemitério é o teu endereço, não importa o que aconteça, perdendo ou ganhando eu permaneço, a minha voz eu sempre enalteço, e é por isso que eu aconteço, entro na sua mente e nas feridas, entro e tento em beco sem saída, se é no beatbox ou se é na caixinha, não importa mano, eu não perco a linha, Eu sou o Alvo, vou ser figurinha, hoje o dedo é na sua ferida, hoje é a primeira do ano, e também a última da sua vida Tá que bom Demorou, mas o Prado tá calmo, você é meu alvo, eu cavei tua cova, é a última da vida passada, e a primeira da minha vida nova Eu faço de R.A.V., eu nem vou parar pro povo gritar, tô preparado pra matar você, você falou que ia me matar, conto o Prado você ficou pra trás, realmente tá de volta na praça, mas cê veio acelerado demais, falou que aqui nunca vai ter um preço, porque com certeza cê é um vacilão, você é o preço, com certeza cê é a pressa, inimigo da perfeição Boa, boa, na batida, vida nova, é o que cê fala pra tentar agradar a plateia, do que adianta você ter a mente infantil e fala que tem alma velha, vai se contradizer mesmo jeito, é só o baque, você vai me entender, eu tô acelerado igual o Schumacher, porque eu não tenho tempo pra perder Prado já vem de quebrada, com você ele não tem uma semelhança, sua alma nova por ser bem preparada, e alma velha por ter esperança Mas tá tranquilo que agora você toma penha, a esperança é a última que morre, só que o Prado é o primeiro que morre na aldeia Prado já vem de quebrada, tá ligado agora na sessão, você falou de ganança, você tá vendo ela do seu lado apertando a mão Demorou mais, a sua rima é feia, e o Prado te coloca na vala, o Prado é o primeiro que morre na aldeia, o Tubarão é o primeiro que corre da bala Porque o Prado veio tirar paz, se cê acha que você tá no combate, eu sou sagaz, seja mais sagaz Eu vim do morro na vala, como que eu corro da bala? Eu prefiro correr de uma bala do que pular em uma errada E a polícia não tem uma piada, tá ligado que eu sou criativo, falo de bala o que você fala, eu que sou de bala no penal desse vivo Caralho, raldão mano Tá ligado, salto, 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 salto! Calma! Silencio aí, silencio aí, silencio aí! Família, porque começou, barulho para as imagens de tubarão! Parulho para a Prado! Jura 12, 3, 2, 1... 1 a 0 Prado, recomece o filho! Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer! Yeah, 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 yeah. Tubarão, eu vou amassar o seu frio, vai perecer por não parecer um MC. O Prado veio pronto pra te enxiguir, tô mastigando, eu tô mastigando e vou te ingerir. Vou vomitar, porque na rima eu vou cuspir, vou te ensinar que eu não vim pra te agredir. Vim lesionar e lesionar pra cê sumir, peguei a lousa, é aula pra aumentar o QI. Pegou a lousa, eu sou uma coisa que já me atrevo, escrevendo em quadro branco só que com giz negro. Contrariando as estatísticas tão mais corrente, então pode trazer a lousa, o professor tá na tua frente. Que eu vim pra parecer e que eu vou perecer, mas você vai entender. Eu não vim pra parecer e não vim pra perecer, você fala só para falar, eu falo para ser. Mas eu falo para si, por isso o Prado te atropela de para ti. Cê acha que é bom? Na rima para fi, eu te atrapalizei, cê para ali. Eu para ali, vou ser parasita, que é complica a rima, mas eu vou te ensinar. Eu sou a gente, você é para ti, você tá mais pro palhaço, o patatá e o patati. Cara, esse maluco é muito engraçado, velho. Como que eu sou o patatá e o patati, se a palhaçada tá aqui? Sem maldade, a rima que é itinerório, hoje eu vou dar a risada do seu velório. Do meu velório, mas esse é o jogo, não adianta, quer ser campeão, mas é o contrário. A alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo e a alegria de MC é incinerar o adversário. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Demorou, é realeza, você ri de vergonha e hoje vai chorar de tristeza. Hum, eu choro de tristeza, mas na verdade chorar nem sempre foi a fraqueza. Você tem que entender toda a adversidade, você tá rindo por dentro, eu choro de felicidade. O que é isso? Terceiro! 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 É certeza, é certeza. Jurados! Em 3, 2, 1, terceiro round! Muito foda. Tudo isso é por causa de um fator, que eu vou até escrever aqui pra não esquecer. Não é só pelo fator praça, é um outro fator. Se todas as batalhas ficarem melhores. Standards! Sangue! Sangue! A cara é muito monstra velho. Sangue! Na cara, bato e volta, um ataque e outro responte, o que vocês querem ver! Sangue! Ou, 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 ou! É! Isso é um mar de humano, mas eu não preciso nadar Até porque minha mente é livre pra voar É o terceiro round, eu vim parar contra-atacar Não tenho nada pra perder, mas tenho tudo pra ganhar Você tá se atrasando É um mar de humano que você não tá nadando Porque você não tá vendo que você tá se afogando Fechou os olhos e ainda tá pensando que tá boiando Eu não tô boiando porque merda boia Então você que tá boiando com essa rima nóia Só que falando em oceano, você tá vendo a batalha Minha Galodon nunca vai perder pra Cláudia Raia Tá certo, você falou que o Prado tá boiando Tá ligado que eu sou diferente Tu nas profundezas do meu pé ou na superfície da tua mente Legal, legal, só a Prado é que você é MC superficial Você tá entendendo? É lamentável Eu vou na profundidade contra a MC que é razoável Demorou, falou que eu sou superficial Eu não conto café, eu não sou supersticial O Prado é anormal, é tipo uma parafal Eu começo no filme e a cena do teu final Começo no filme e a cena do meu final Primeiro eu sou Riori, no terceiro eu sou Rugal Cuidado na pele, tem fossa das Mariana Na fossa das Marielle Demorou, só que o prado veio da quebrada Vai ter que viver a vida com a mente acordada Você é o Rugal, te come na porrada Depois tirei a sua maquininha da tomada Acabou? Já mais uma Tubarão não? É isso Tá lá boa hein mano Esse moleque é zíquio Barulho para a Tubarão Barulho para a Predo Mais ou menos parecido, vamos pro jurado e depois leva a volta pra plateia Jurados em 3, 2, 1 Meu Deus do céu, vira para cada lado Filado agora Só queria tocar um bicho Ae familiar, é o seguinte Por ordem de rima Barulho para a Tubarão Parece, deixa eu ver, vamos ver Mais Tubarão Parece, pelo menos aqui no áudio Vamos na mão só pra conferir Vamos para Prado Uma mão pra cima pra Prado Uma mão pra cima pra Tubarão 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 Tubarão, próxima fase Muito foda cara Vamos lá Antes de eu falar da batalha em si Falar o que eu anotei aqui Pra vocês virem que eu não meti o louco Vai aparecer ao contrário pra vocês Mas ó Sem mic Batalha sem mic Muito melhor Mic é o arrombado Eu odeio mic Mentira Batalha sem microfone Família, vamos lá Isso faz o nível subir Eu falo isso há anos E eu entendo que a aldeia e outros eventos Não fazem batalha sem microfone Pela quantidade de pessoas que existem na plateia Só que eles tiveram que fazer porque eles foram obrigados Já que se eles ligassem alguma estrutura elétrica Ou alguma coisa considerada Necessária uma autorização Eles teriam o evento ali interrompido pela polícia Então eles fizeram sem microfone Só que batalha sem microfone O nível é muito mais alto Eu sempre falo isso O nível sobe muito Porque quando a gente segura o microfone A gente perde muito do nosso nível de raciocínio E muito do que a gente consegue desenvolver em uma rima E isso não sou só eu que digo Tá ligado? Isso é uma questão lógica Um MC quando ele rima ele se mexe O microfone é uma trava Ele perde um dos braços dele Ele perde um pouco da locomoção dele Ele não pode tirar muito o microfone Senão a voz dele não vai ser captada pelo microfone No microfone a sua voz não é 100% limpa Por mais que o microfone seja ótimo Nunca vai sair perfeito a sua voz Porque ela vai estar em uma caixa de som Num ambiente que não tem uma acústica ideal Como por exemplo um estúdio Se existisse batalha dentro de um estúdio O áudio ficaria perfeito Mas não é o caso Ah, mas a aldeia já fez estúdio Não era estúdio Era um lugar fechado Não era um lugar isolado perfeitamente acusticamente Ainda tinha um eco ali Mas ainda assim Era o mais próximo que a gente já viu Então numa batalha de rima Tem muitas coisas Quando tem um microfone Que impedem da sua voz ficar perfeita A sua dicção com o microfone Também tem que ser perfeita Na fala sem o microfone Se você pecar um pouco na dicção Ainda assim É mais fácil de entender Do que com o microfone O microfone Se você erra Fica uma coisa assim Tá ligado? Fica uma coisa meio merda Então Batalha sem microfone Faz o nível aumentar muito Muito Tá ligado? Então é uma soma de fatores Por que essa edição foi muito boa Até agora Pelo que eu vi Das batalhas Primeiro ponto É a volta A primeira edição tende sempre a ser muito boa Por isso Todo mundo tá ansioso É a volta Todo mundo quer ver Segundo ponto Grandes MCs na chave Temos MCs muito bons na chave Grandes MCs Grandes nomes aí Terceiro ponto Voltou pra praça Então tava com aquela adrenalina da praça Todo mundo Mas o quarto ponto No meu ponto de vista Que é o principal É o fato de tá sem microfone E eu acho que a aldeia Devia tentar manter sem microfone O máximo que der Se chegar num ponto Onde começa a colar Muita gente Muita, muita gente mesmo Que essa edição tinha muita gente Mas pelo que eu vi Grande parte tava conseguindo entender Se chegar num ponto Onde muita gente Começa a colar E começa a ficar impossível Aí tem que colocar o microfone Por isso que eu acho que Tirando a aldeia As outras batalhas Não deveriam usar microfone Não precisa ainda Nem Norte Nem Ana Rosa Nem Zil Nem Arte Nem Brasilândia Nem Estudantes Tá ligado? Por quê? Porque o microfone Abaixa o nível Das rimas Isso é um fato Isso é um fato O microfone Ele tem que ser visto Como uma ferramenta Necessária E não como um sinônimo De evolução Infelizmente as batalhas Elas tem a concepção Grande parte das organizações Que o microfone É sinônimo de evolução Ó, a batalha Tá com o microfone Agora, hein? E daí? Isso não é evolução É só um equipamento Que é feito pra ampliar Sua voz Pra chegar em mais pessoas É pra isso que serve o microfone Se você tá num número De pessoas na plateia Que não há necessidade De ter microfone Que o cara pode gritar Que dá pra entender Mantenha assim Até porque quando o MC É forçado a rimar mais alto Ele rima com mais empolgação Com mais presença de palco Com mais vontade Ele dá mais a vida no bagulho Quando o cara tá com o microfone Ele pode ficar aqui, ó Ei, ei Tá ligado, mano Nesse tom Quando o cara tá presenciado Se ele fizer a mesma coisa Ei, tá ligado, mano Não dá pra ouvir O cara tem que berrar Não é à toa que Aquela outra edição Que o Guri e o Barreto Foram destaque E apareceram na aldeia Era sem mic Os caras rimando com a alma Berrando, blá, 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 blá No dia que eu quase ganhei a aldeia Sem mic Nos momentos mais pica Assim que a gente viu Os fatales do Supremo No ano passado Sem mic Essa edição Sem mic Por que que a Norte é muito boa? Por que que o Ana Rosa é muito bom? Por que que outras batalhas Porque é sem mic Não tô falando que a aldeia não é boa A aldeia é o que eu disse É um caso à parte Ela precisa de microfone Mas pelo que eu tô vendo Tá dando pra segurar sem E isso também é um fator Que garante com que a polícia Não interfira Então se a aldeia puder Manter sem microfone Cara, o nível vai ser muito alto sempre Batalhas sem microfone Tendem a ser com nível mais alto Isso é um fato, mano Isso é um fato, tipo assim Muito Tá ligado? Eu vi pessoas na mesma semana Rimando com o microfone Não rimando bem Rimando sem microfone Amassando todo mundo Eu já vi isso acontecer, ó O microfone, ele Ao mesmo tempo que é uma ferramenta Que é necessária pra adequação É necessário você aprender A rimar com ele Ao mesmo tempo ele diminui Um pouco o seu nível Claro que a lógica, né Pensando em nacional Em eventos como a aldeia de trio FMS, Red Bull E muitos outros eventos grandes É com o microfone Não tem como ser sem microfone Então o MC Ele precisa aprender A rimar melhor com o microfone Mas que é um fato Que o MC sem microfone Rimar melhor É um fato Isso é um fato, mano De verdade Sem microfone Todos os MCs rimam melhor Do que com o microfone Porque é uma coisa A menos pra ele se preocupar Pode parecer idiotice Mas é um fato E é por isso que o Tubarão amassou O Tubarão é um desses MCs Que sem microfone É um demônio E com o microfone Cai um pouco o nível dele Tá ligado? Mas ainda assim é muito bom É isso que eu tenho a dizer Sobre esse fato Sobre a batalha Cara, primeiro round Extremamente equilibrado Round muito bom Prado foi um pouquinho melhor Volta no Prado Segundo round O Tubarão passou o carro Deixou o Prado Até desconcentrado ali, mano Prado não sabe nem o que falar Ali numa volta Ficou meio bugado E o terceiro Terceiro foi equilibrado Mas pra mim o Tubarão ganha também Então 2x1 Tubarão Batalha muito boa Essa batalha do Basque com o Magrão Foram muito melhores Do que a do Chamuel Com o Johnny Vou ficar reforçando isso Porque Essas são as batalhas Que no meu ponto de vista Tem que ser mais vistas Prado, Tubarão Basque e Magrão Que rimaram muito E não aquela batalha Que foi mediana Mas teve a treta Eu vou sempre reforçar essa tecla Pra mim Rima Ganha de briguinha Rima ganha de hype Rima ganha de tretinha Tá ligado? Pra mim isso tinha que estar hypado Isso aqui que tinha que estar com view Isso aqui que tinha que estar sendo falado E não a tretinha ali Que nem foi uma treta Foi uma bobagem ali Uma imbecilidade que rolou Tá ligado? Então Eu penso assim Não sei vocês Mas é isso, gente Último vídeo do dia Postei vídeo pra caralho Pra vocês aí hoje já, né? Quarto vídeo do dia aí Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like, inscreve no canal E me segue no Instagram do Nubalweb Tamo junto Satisfação E é nóis